Bom dia, gente! Agora é oito horas da manhã e hoje vai ser um dia bem corrido. Eu vou levantar, vou lavar meu rosto, vou escovar e aí eu volto pra falar mais com vocês, tá bom? Então, gente, eu vou fazer um café e vou explicar um pouco pra vocês. Hoje, eu trabalho de home office em casa, né? Mas hoje eu vou ter que trabalhar na empresa, gente. E aí, no bairro que eu moro não tem ninguém pra ficar com a minha filha. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um Uber e ir pra outro bairro, que no caso é na casa da minha irmã, pra minha irmã ficar com ela, pra mim, até o dia, meu Deus, até a hora que eu chegar do serviço, tá? E aí, gente, é o seguinte, meu esposo, ele vai sair oito horas do serviço. Eu vou sair oito e cinquenta do meu. Então, ele vai sair do dele, já vai me pegar lá no meu serviço. E do meu serviço, a gente vai buscar a minha filha. E eu vou fazer um café agora, pra mim tomar, porque eu, gente, eu não funciono de manhã. Se você funciona de manhã, você tá de parabéns, porque até eu acordar cair em si, gente, demora um pouquinho. Agora eu vou tomar meu café, eu já fiz meu café. A minha bíblia também já tá aqui. Com as minhas anotações aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, tá anotado, tá? Mas a minha bíblia tá aqui com as minhas anotações, a caneta. Eu iniciei uma campanha e hoje é o quinto dia. Aí, todo dia, quando eu acordo, eu faço todas essas coiseiras pra me acordar. Tomo meu café, vou despertar e aí eu vou ler a bíblia, tirar um período de oração. Eu vou comer isso aqui, ó, no café da manhã hoje. Eu esqueci o nome disso aqui. Olha. É de frango, só que eu esqueci o nome. Tem frango, queijo, esqueci o nome, gente. Aqui, meninas, eu estou escrevendo, né, sobre o dia de hoje, da campanha. E aí, no caso, todos os dias eu anoto, eu faço uma anotação sobre como eu tô, se foi fácil ou não fazer esse período de oração e de leitura da bíblia. Eu sempre gosto de estar anotando, porque aí você vai vendo que a cada dia você vai se fortalecendo mais na presença do Senhor. É ótimo. Meninas do céu, meu esposo acabou de me ligar, e aí ele falou que o carro perdeu o freio com ele, mulher. Perdeu o freio com ele, e aí o carro agora tá na oficina, e a gente nem sabe se o carro vai ficar pronto hoje. Então, se o carro não ficar pronto hoje, eu vou ter que vir embora de Uber. Olha só, meninas, já separei aqui o meu crachá, que é a minha foto maravilhosa, né? Já separei o crachá pra colocar na bolsa, separei minha carteira, né? Com os cartão. Nossa, não tá nem focando. O headset tá aqui já no saquinho, e isso aqui, gente, eu gosto de levar sempre por conta da garrafinha de água que eu coloco em cima. Eu vou pegar a garrafinha de água pra vocês verem. Gente, eu tinha esquecido de mostrar, mas tô aqui na empresa já sentada mostrando pra vocês. A bolsinha da Manu já tá aqui, eu separei a calcinha dela, né? Conjuntinho de moletom, e essa roupinha aqui caso faça frio, ou caso faça calor. E o conjuntinho de frio é se esfriar ela vestir, né? Meninas, já é 11 horas, eu tô me arrumando aqui, eu fiz a sobrancelha. E agora eu vou colar uns cílios postiços e passar um hidratante na boca, só isso. E eu não tô mostrando, gente, porque já é 11 horas, e eu tenho que correr, porque eu ainda tenho que levar minha filha lá na casa da minha irmã. Ela tá aqui assistindo Luluca, e eu vou colar uns cílios aqui rapidinho. Eu escolhi essa camiseta, eu vesti ela a hora que eu acordei, e aí eu acabei que eu vou vestir ela mesmo. Já tomei meu banho, e aí eu vou com essa mesmo. Depois eu vou ver se dá tempo eu mostrar o look pra vocês, se não der tempo aqui, eu mostro lá na empresa pra vocês, tá bom? Aqui, meninas, eu tô no refeitório, comprei essas bolachinhas aí, que eu tô morrendo de fome. Tô gravando áudio por cima, porque eu tava com a vergonha que tinha gente no refeitório, tá? Ai, gente, quem perdeu pra me achar, né? Comprei esse suco aí, tá, meninas, que eu acho ele muito, muito delicinha. Aqui, meninas, aí eu tentando mostrar o look pra vocês. Eu já tinha logo tacado uma blusa de frio, porque pensa num ar-condicionado da loucura, é aí, viu, gente? Eu tô aí no banheiro mostrando pra vocês, tentando mostrar pra vocês. E aqui, é, eu estou numa área lá que é de descanso mesmo, e eu amei esse quadro, gente, olha. Fiz questão de mostrar pra vocês. E aqui é eu indo pro hospital atrás da minha filha, gente, porque ela tava passando mal. Tava no hospital, tive que sair na Brasil 100, olha a minha cara de preocupada. E tive que pegar o Uber e ir direto pra lá, gente. Chegando lá, minha irmã já tava lá com a minha filha e com a filhotinha dela, né? E aí, gente, ela me chamou pra tirar uma foto, enquanto a minha irmã tava lá dentro com a minha filha, que ela quis entrar com a tia dela. Aqui a gente tá no Uber voltando pra casa, e minha irmã pegou um outro e voltou pra casa dela, gente. Gente, eu acabei de chegar em casa, já tô ligando o computador que eu tenho que terminar de trabalhar aqui. E, meu Deus, gente do céu, que luta. Tô morrendo de fome, acho que eu tô amarela de fome. Já liguei o computador, já tô logada, minha filha já tá aqui. Vou explicar, explicar direito pra vocês. Eu fui trabalhar na empresa, tava na empresa, e aí minha irmã que ficou com a minha filha, teve que levar ela no médico, né? E aí, gente, eu tô ligando com o cliente, se ele atender e eu parar aqui é porque eu tenho que falar com ele, tá? Aí, gente, eu tenho que ligar de novo porque ele não atendeu. É duas tentativas, gente, em cada número. E aí, ela me mandou mensagem falando, né, que ela tava lá, ela não tava passando muito bem. E aí, eu tive que sair do serviço, correr e ir lá pra o hospital. O carro de som passando, você nem está atrapalhando vocês. E aí, eu tive que correr ir lá no hospital, gente. Fiquei esse tempão todo lá no hospital. E eu saí do serviço, era uma e pouco, quase dando duas horas, gente. Não era nem duas horas ainda. E aí, cheguei agora, agora é 18h18. Cheguei agora, quase agora, tem alguns minutinhos só que eu cheguei. E aí, já receitou o remédio pra Lara, já tá com medicamento em casa, né? E aí, cheguei em casa, correndo já pra logar. Já liguei a máquina, já tô ligando pra um cliente, só que o cliente não tá atendendo. E aí, gente, a minha meta é sete casos. Hoje, de certeza, eu não vou conseguir bater esses sete casos. E é isso, gente. É só correria, é só correria mesmo. Se eu conseguir bater os sete casos, eu aviso pra vocês. E é isso. As meninas e os meninos do céu. Mas é Deus purinho, viu? Vocês acreditam que eu já bati cinco casos, gente? Eu consegui... Eu já consegui fechar cinco casos. Então, assim, eu já tô com dois aqui na agulha. Então, tipo assim, eu acho que eu vou conseguir bater a meta, né? Se o cliente atender a ligação, eu vou conseguir bater minha meta. E, tipo, é Deus purinho, viu? Porque a correria que foi e eu conseguir já fechar cinco casos, é Deus purinho. Tô esperando dar só a hora aqui pra eu poder ligar pra um outro cliente, gente. E quando meu esposo chegar do serviço, a gente vai ter que pegar a moto do irmão dele emprestado. Porque, nossa, tem um carro, né? O carro tá no conserto. Vamos ficar sem carro até segunda-feira, gente do céu. Na correria da vida, ficar sem carro em Ribeirão Preto é uma loucura. Mas aí, a hora que meu esposo chegar do serviço, a gente vai pegar a moto do irmão dele. E a gente vai lá na farmácia comprar os remédios da Manu, gente. Olha, a receita tá aqui. E passou o remédio pra ela, gente. A gente passou acetilcisteina. Meu Deus, não é o nome. E passou amoxilina, gente. E passou paracetamol ou dipirona, caso ela comece a sentir dor de novo, né? E por conta da febre também. Mas o peitinho dela, gente, tá cheio. E aí, eu tenho que dar o remédio pra ela certinho e ficar de olho se melhora a cheira do peito. E aí, caso não melhore, eu vou ter que levar ela no médico de novo. Ainda bem que amanhã é domingo, gente. Mas ela vai melhorar. Deixa eu continuar trabalhando aqui. Faltou só um minuto pra dar a hora de eu ligar pro cliente. Gente do céu, consegui bater minha meta. Ai, meu Deus. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Eu odeio quando eu não bato a meta. Porque, tipo, a gente fica meio que exposto, né? A reclamações. E eu não gosto disso. Eu sempre tento bater minha meta todos os dias, né? Mas é isso, gente. Já é 20h46. Eu já tô fechando vários sistemas aqui. Que é vários sistemas, né? E vou bater meu ponto e vou fazer janta. Vou lavar a louça que ficou louça que não deu tempo pra lavar, gente. E é isso. É isso. Quando eu for dormir, eu volto pra falar pra vocês. Porque agora eu vou fazer janta. Vou fazer almoço. Esperar meu esposo chegar. Ter que ir na farmácia também. Ai, meu Deus do céu. A hora que eu for dormir... Ainda bem que amanhã é domingo. Eu não trabalho. Porque é a hora que eu caí na cama, filha. Acabou-se. Meninas do céu, eu já terminei de... De fazer a janta. De lavar as louças. Ai, gente. De arrumar a cama. Que eu tinha tirado as roupas do varal e colocado em cima da cama, né? Esqueci até de mostrar pra vocês. Já dobrei tudo. Já tá tudo guardado. Ariel tá bagunçando ali. E, gente. Vem, filha. Mamãe. Vem. Vem, mamãe. É, vem. E ali tem uma... Uma água ali enchendo já. Né? E... É isso, gente. Eu já... Coloquei a Manu no banheiro. Pra tomar banho, né? E depois eu vou tomar banho. E aí eu vou deitar, né? Pra mim poder assistir minha série. Gente, eu não vou nem jantar. Porque eu já perdi até a fome. De tanto que eu tô cansada. E aí eu vou assistir a série. Até não aguentar mais a série que eu tô assistindo. É a do Titã. E, tipo, eu tô amando ela. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito louco, por sinal, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar meu like. Que é muito importante aqui pro nosso cantinho. E não se esqueça de assistir os vídeos anteriores também, tá, gente? Tem alguns vídeos já novos, né? São vídeos novos. Que eu já postei. Andei postando ultimamente. E eu espero vocês lá nos outros vídeos também, tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.